Jornal Cidade Fondo Neste A massa de ar-se continua atuando sobre todo o estado de São Paulo, mantendo o tempo firme também na nossa região e sem previsão de chuva. A máxima prevista para hoje é de 30 graus. Mínima registrada no câmbio da Bela Vista foi 9,6. A umidade relativa ontem à tarde chegou a 27% cai lá. Burigo, como você sempre destaca, haja saúde para essa amplitude térmica? Haja saúde, né? Ontem foi de 29,5, né? A mínima foi de 10, hoje a previsão é entre 30 até 31 pode chegar e é durante essa semana e o próximo final de semana as temperaturas máximas na casa eram 29, 30 graus. E seguimos então sem a previsão de chuvas. Ontem até deu uma impressão que o tempo poderia mudar, mas não aconteceu, né? É, só um vento, né? Porque a garganta está ruim também hoje. Ontem, né? Na quarta-feira, amanhã, uma previsão de uma passagem, uma frentinha pelo litoral, né? Então quando a frente está avançando, vem esse vento, esse calor, né? A gente falou um aquecimento pré-frontal, mas a chuva é mais na faixa litorânea mesmo, Carla. Umidade muito baixa ontem? Ontem chegou a 27, né? E aqui é um lugar que deve ter ficado na altura de 25, 23%, como a gente fala, onde não tem vegetação, sempre é mais seco um pouco, né, Carla? Tá certo, então, Burigo, vamos aguardar que para as próximas semanas a gente possa ter uma mudança. Obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. Para vocês também, um bom dia e um bom trabalho, um abraço a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC